Olha as casinhas aqui no Brooklyn Olha que linda Nós falamos que íamos terminar o vídeo do Brooklyn, mas vamos continuar com esse pedacinho aqui, pegar umas casinhas uma parte mais residencial, que lindinho Agora vou atravessar lá para o outro lado do vetro Eu queria ver aquele jogo de basquete de rua Aqui tem uma pracinha Só que não tem ninguém jogando, só isso, só falta os jogadores Está bem sujinho Olha o basquete, eu já ia brincar ali Está bem sujinho as ruas Um judeu, bem típico Muito legal Eu falo bastante Muito legal né gente Esse aqui é tão bonito, tão diferente Da nossa arquitetura Do nosso estilo de vida Que é interessante Acho que ele parou Ele está desembarcando gente Vou fechar o semáforo Aqui bem bairrão Bem bairrão, essa parte O beco do bairro Então agora sim Nós vamos finalizar o vídeo do Brooklyn Do Brooklyn Gostaram aí? Digam, deem sua opinião aí Se gostaram do bairro A gente gostou É diferente né? Diferente isso Aqui está bem sujo Tem umas áreas mais limpas E umas áreas bem sujas Bem cheio de lixo mesmo De copo e coisa Que eles usam muito, muito, muito descartável aqui né? Café e açúcar Tudo E eles tem esse hábito americano De comprar um café e sair tomando né? Isso eles tem muito De manhã cedo né? No café da manhã deles é isso Nossa em casa cozinha É isso Depois sai né? E eles não É isso aí Finalizamos então Brooklyn